Você vai aqui, é suíte bosta? Suíte bosta, 15% nessa porcaria aqui, vai! Boa! 15% chat! Lembrando, a partir desse momento começam as vendas, eu vou apresentar o produto, falar o preço, o desconto é 15% nesse produto, e caso você tenha interesse, o cálculo dos 15% é mentalmente seu, eu falo o valor de etiqueta, beleza? Immortals, vou começar com jogos abertos. Immortals, 280. Minecraft, 330. Mario Kart, 310. Dragon Bosta, 250. E esse é o 2, hein? Puyo Puyo, 350. Shin Megami, 330. Pokémon Sword, 310. Mario Maker 2, 310. Jogos agora, lacrados. Sonic Colors, 330. Sonic Racing, 280. Little Nightmares 2, 300. Airtight Final 2, 400. Dragon Ball Bosta, 360. Scarlet, 370. Demon Trotto, 320. Violeto, 370. Frontiers, 430. Mario Strikers, 350. WarioWare, 400. Wonder Boy, 300. Clone War, 390. Final Fantasy Bosta com outro nome, 350. Cruising Blast, 360. Ultra Street Fighter, 350. Capcom Fighting Collection, 370. Crash Trilogy, 300. Crash 4, 300. One Piece Bosta e Se Ninguém Gosta, 340. Star Trek Prod, 320. Monster Jam, 260. Mario 3D World, 390. Digimon World, 370. Mario Habits, 360. Dragons, 240. Monster Hunter Rise, 320. Ninja Gaiden, 380. Scribnauts, 300. Street Outlaw, 290. Cobulto 5, 280. Troll, 260. Killer Queen Black, 240. Bomber Crew, 260. Aproveitando embalo. Play 5. 15% nessa porcaria aqui. Elden Ring, 250. Neo Collection Aberto, 250. Miles Morales, 250. Fobia, 350. Shantai Limited Run, 440. Alex Kidd, 240. Dying Light 2, 290. Just Dance 21, 250. Neo Collection Lacrado, 350. Dragon Bosta, 240. Ragnarok, 380. Heaven Limited Run, 490. Suns Rue, 420. Elden Ring Lacrado, 320. One Piece Odyssey, 310. Iron Harvest, 270. Tony Hawk Bosta, 390. Kawabanga, 360. Just Dance 22, 330. Atenção, chat. Para vocês, agora. Rapidinho. Olha o que eu tenho aqui. Vai entrar aí agora. Pode abrir. Olha. Olha quem está chegando aqui. No meio da live de venda. Me atrapalhar aí. Jamais. Rapaz, importamos o menino aí. É que tem duas fases. Você passa a sacola. Depois você passa. Aqui é moando, eu estou vendendo a live. Caralho. Caralho. Não. É dele. Calma aí. Primeiro. Vou atrapalhar vocês aí, velho. Deixa a patrô entrar agora. Eu vou pegar a mão. Bia, vê se o seu público conhece esse cara aí. Oi, tudo bem? Salve. Está em live? Está. Está em live. E aí, galerinha? Então, chegamos. Seja bem-vindo, Fias. Tudo bom, Fê? Então, olha. Galera, olha o que eu tenho aqui para vocês. Olha o que eu tenho aqui. Chat. Reprodução. Reprodução. Vou abrir uma aqui, olha. Para nós ver a qualidade dessa bagaça. Na verdade, eu estou curioso. Deixa quieto. Olha a qualidade do bagulho aqui. Prensado. Não danifica o seu leitor. É um produto pirata. Ou seja, é baratinho. Castlevania Symphony of the Night. R$70,00. Ah, reprodução. Produto prensado. Vou ter que escrever. É. Vou nem contar. Sei que se for. Não, é. Melhor assim, não.